olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu fazer um square tá eu vou deixar o modelo aí com vocês e o molde também ok eu vou fazer um motivo inteiro depois eu vou fazer a metade com vocês ok assim vocês vão conseguir fazer exatamente como está né um molde tá é muito fácil eu estar utilizando essa linha e agulha de 2.5 milímetros então aqui para começar eu faço aqui uma correntinha sem apertar duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze correntinhas ouvir aqui na primeira passa um ponto baixíssimo agora sim eu posso puxar aqui os fiozinho tá uma duas três correntinhas e um ponto alto uma duas três correntinhas ouvir aqui na primeira vou fazer um ponto baixíssimo formando assim o picô tá então aqui um ponto alto 23 pontos altos uma duas três correntinhas frente na primeira correntinha tá então aqui eu tenho que ficar com oito que eu tenho um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, falta mais um, 1, 2, 3, aqui eu faço o picô, tá? E para terminar eu faço mais um ponto alto aqui, tá? Então, aqui eu fico com 24 pontos altos no total, ok? Então, agora é a segunda carreira, uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Então, aqui, depois do picô, eu tenho três pontos altos, então, eu pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, então, aqui, ó, tem o picô, pulo um ponto alto, vou aqui no seguinte, faço um ponto baixo, tá? É só repetir, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, aqui tem o picô, pulo um ponto alto, aqui no seguinte, um ponto baixo. Então, aqui, a terceira e última carreira. Vou entrar nesse espaço, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixo, novamente, mais um ponto baixo, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou vir aqui na primeira, um ponto baixíssimo. Aqui dentro da argolinha, um ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, aqui na primeira, eu fecho aqui um ponto baixíssimo, tá? Então, aqui, na mesma argolinha, um ponto baixo, dois e três, ok? Então, aqui na argolinha seguinte, um ponto baixo, dois e três, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, aqui na primeira, um ponto baixíssimo, novamente, um ponto baixo. E, mais uma vez, um picô de cinco correntinhas, fechado na primeira correntinha, com um ponto baixíssimo. Então, aqui, eu vou fazer um ponto baixo, dois e três, ok? Agora, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze correntinhas. Então, aqui, ó, conto uma, aqui na segunda correntinha, Faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, aqui na próxima argolinha, um ponto baixo, novamente, mais um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, vem aqui na primeira, um ponto baixíssimo. Na argolinha, um ponto baixo, novamente, mais um picô, três, quatro, cinco, aqui na primeira, fecha um ponto baixíssimo, ok? Então, aqui, eu vou fazer mais um ponto baixo, dois e três, passo para a próxima argolinha, um, dois, três pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, aqui na primeira, um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, aqui, eu fecho o meu picô, tá? Então, aqui, eu faço mais dois pontos baixos, ok? Então, agora, é só repetir, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze correntinhas. Então, aqui, eu vou pular um, aqui na segunda, um ponto baixíssimo, uma correntinha, na próxima argolinha, eu começo tudo novamente, ok? Então, aqui, para terminar, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze correntinhas, um, aqui na segunda, um ponto baixíssimo, uma correntinha, e aqui no ponto baixo, eu fecho com um ponto baixíssimo, ok? Vai ficar assim, ó. Então, agora, eu vou passar para vocês, como emendar, tá? Então, aqui, eu vou fazer aquela argolinha de correntinhas, né? Aqui no cantinho. Então, aqui no começo, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou vir aqui, pegando por baixo, para ficar a vez com o avesso, e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui, tá? Vou pular um aqui, aqui no segundo, um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Vou vir aqui na argolinha, um ponto baixo, dois pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui na primeira, fecha um ponto baixíssimo. Então, aqui, um ponto baixo, duas correntinhas, tá? Então, agora, eu vou emendar no segundo picô. Então, aqui, eu pulo um aqui no segundo, tá? Eu vou fazer aqui um ponto baixo. Faço as duas correntinhas, vem aqui na primeira correntinha, e fecho aqui o picô, com um ponto baixíssimo, ok? Então, a emenda vai ficar assim, ó. Tá? Então, aqui, continuando, vou fazer um ponto baixo, dois, três. Passo para a próxima argolinha. Um, dois, três. Duas correntinhas. Agora, eu vou prender nesse picô, tá? Então, aqui, eu vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas. Vou pegar aqui na primeira correntinha, e faço um ponto baixíssimo, tá? Então, aqui, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, aqui na primeira. Fecho picô com um ponto baixíssimo, ok? Olha só, tá bom? Então, aqui, continuando, faço mais dois pontos baixos. Um, e dois, ok? Então, aqui, eu vou fazer outro cantinho, tá? Pra prender aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Viro aqui, pego na argolinha aqui no cantinho, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui, eu vou pular um, na segunda correntinha, um ponto baixíssimo, tá? A mesma coisa que eu fiz ali no começo, eu vou fazer aqui também. Aí, eu faço uma correntinha, aqui, onde eu iniciei. Então, eu fecho com um ponto baixíssimo. No primeiro ponto baixo, puxa aqui a linha e corta. Tá bom? Então, vai ficar preso desta forma aqui, ó.